Olá queridos, graças e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as escrituras. Que o Espírito Santo esteja te edificando, te fortalecendo, que possamos estar de glória em glória, de fé em fé, sendo edificado por esta palavra que traz uma verdadeira metanoia na nossa mente e transforma a nossa forma de pensar e de ver o nosso Deus. Eu quero deixar uma reflexão para os amados, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e o tema desta pequena palavra é a ressurreição da nossa consciência. Nós ressuscitamos, amados, nós estamos ressuscitados em Cristo e esta ressurreição é um estado de consciência, sabe, um estado de conscientização hoje daquilo que Cristo fez por nós. Hoje nós podemos entender com a nossa consciência no Cristo ressuscitado e nós estamos com essa consciência ressuscitada nele. Nós podemos entender o tetelestai de Jesus, o estar consumado, o todas as coisas congregar, convergir em Cristo Jesus. Algumas pessoas falam, né, lê o texto, mas não tem uma dimensão da importância do que isso significa. Todas as coisas convergiram, congregaram, retornaram para Cristo Jesus. Todas as coisas foram reconciliadas com Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Então é necessário que haja essa ressurreição na nossa mente para que possamos compreender de fato esta obra maravilhosa. E o apóstolo Paulo, ele diz assim na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então observe que a prática dos delitos e pecados debaixo daquele primeiro pacto era um estado de morte, né. Diga-se de passagem, o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. E isso era tão forte, sabe, ardia tanto nos corações daqueles que estavam debaixo daquele pacto que até o próprio Paulo, outrora Saulo de Tássio, ele estava em perseguição implacável contra a igreja. Ele estava em perseguição implacável contra o povo de Deus. Ele respirava morte porque era um ministério ao qual ele estava submetido e ele também era zeloso, né, mas sem entendimento. Então a defesa de Saulo, né, pelo judaísmo, pela forma antiga de ver Deus, aquilo trazia um ar de morte. Era um pacto de condenação e morte a ponto de o mesmo Saulo perseguir os cristãos. E assim nós vemos hoje aqueles que vivem, né, praticando obras da lei, eles não vivem em paz com Deus. E é estranho quando ele fala pra você, aí meu irmão, como é que você tá? Você diz, eu tô reinando em vida, em perfeita vitória por meio de Cristo Jesus. Eles acham estranho isso, soa estranho porque eles vivem debaixo de um ministério que não vigora mais, diga-se de passagem, porque a lei caducou, o fim da lei é Cristo, né, Cristo aboliu a lei ao cumpri-la na sua carne. Mas por causa da consciência, né, o estado de consciência, que ainda está no estado de mortos, nesse sentido de conscientização, eles se veem em perseguição, eles se veem em destruição, eles se veem lutando para alcançar uma pseudo salvação a qual já foi otorgada no sacrifício de Jesus. Eles se veem lutando para vencer um pseudo diabo, um inimigo espiritual que eles não conseguem enxergar. E Paulo disse, olha, eu não bato como que batendo no ar, eu não corro como coisa em vão, não. Eu tenho um objetivo, eu reduzo o meu corpo à servidão, à escravidão, né, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, o combate que o apóstolo Paulo tinha, né, contra os principados e as potestades que atuavam também nas regiões celestiais, ou seja, que atuavam com influência na mente do povo de Deus, que escravizavam o povo de Deus dentro daquele pacto, Paulo disse, eu sei quem eles são. Bom, obviamente, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é física. É uma luta de ideias, é uma batalha intelectual, sabe? Eles estão aí com o seu ministério de condenação e morte e nós estamos aqui ministrando uma palavra que, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos libertou, nos tirou desse ministério de condenação e morte ao qual nós estávamos submetidos. Então, ele diz assim, olha, Ele vos vivificou. Se vivificou, estávamos mortos. E o texto vai continuar. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, prática de delitos e pecados naquele pacto era um estado de morte espiritual, separado de Deus por causa da consciência que estava morta. Mas ele vos vivificou. Vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Olha o que Paulo está falando. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, havia um príncipe, né? E esse príncipe, a gente não sabe de quem Paulo está apontando, para quem Paulo está direcionando essa palavra, mas os ouvintes de Paulo sabiam de quem Paulo estava falando. Os efésios sabiam muito bem de quem Paulo estava falando. E ele diz assim, Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu suponho, não sei se você concorda comigo, eu entendo que o príncipe deste mundo aqui também, amado, se aplica também a Moisés. Porque Moisés foi posto por Deus como príncipe dos judeus. E era Moisés que era o Deus daquele século, que cegava o entendimento, justamente, dos incrédulos. E quem estava debaixo da lei, segundo o curso do príncipe daquele mundo, e o mundo aqui, amado, é o conceito pactual, né? Não tem nada a ver com o cosmo, tem a ver com o conceito pactual. Então, esse príncipe aqui, tudo indica que era Moisés, que Moisés não é o personagem, tá bom, amados? Era aquilo que Moisés representava, a lei. Segundo o príncipe deste mundo, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse espírito, essa palavra, essa doutrina, ela estava operando agora nos filhos da desobediência. Porque uma vez que as pessoas estavam recebendo a palavra de Cristo Jesus por intermédio da boca de Paulo, este príncipe deste mundo, esse espírito da potestade do ar, não operava mais nos filhos da obediência. Mas eles estavam ainda vigorando nos filhos da desobediência. Nós observamos isso quando Jesus falava, e ele dizia, olha, eu não vim para acusar vocês, vocês têm um que acusa vocês, quem acusa vocês é Moisés. É Moisés que acusa vocês. Em outra passagem, João capítulo 9, quando o jovem é curado milagrosamente por Jesus, e os fariseus, os intelectuais, os doutores da lei, eles vêm ali, os escribam, aqueles homens ali da religiosidade toda, eles vêm e dizem, olha, não diga que foi esse homem que curou você, glorifique a Deus, porque esse homem tem pecado, etc. E o jovem diz, olha, se ele tem pecado, eu não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E aí aqueles homens começam a questionar aquele jovem, e aquele jovem diz, olha, eu estou observando que vocês querem ser discípulos dele. E aí os homens, não, não, nós somos discípulos de quem? De quem? De Moisés, entomados. Eles eram filhos da desobediência que estava seguindo o curso do príncipe daquele mundo, o Deus daquele século. O Deus da lei. Então eles seguiam a risca, a lei, sabe, os mandamentos de Moisés. E eles não receberam a Cristo. Então o jovem disse, se vocês querem seguir a Cristo, vocês querem ser discípulos dele. E eles ficaram muito injuriados, não, não, nós seguimos a Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Claro, eram desobedientes, filhos da desobediência. Não havia uma ressurreição ainda, eles não tinham nascido de novo. Observe que Nicodemus, fazendo parte do mesmo clero religioso, um homem muito importante, ele foi ter com Jesus à noite, e Jesus disse, bom, é necessário você nascer de novo. Ele, como eu vou nascer de novo? Já sendo velho, porventura, voltarei para o ventre da minha mãe, nasceria de novo. Então, assim, Nicodemus, ele seguia ao príncipe daquele mundo, daquele conceito judaico. Nicodemus, ele seguia a lei e a risca. Nicodemus era um príncipe importante lá dos judeus, mas ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse, você vai ter que nascer de novo, você tem que nascer da água e do espírito. E a água aqui tem esse sinônimo, né, de lavar, amados, que é a palavra. E uma vez que essa água, essa palavra, lava essa mente que estava morta, essa mente agora, ela é o quê? Vivificada dos seus pecados e delitos contra Deus. E a transgressão era justamente o pecar contra a lei. O pecado era justamente a transgressão da lei naquele contexto. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais, todos nós, né, Paulo estava vivendo contemporâneo esse assunto, esse contexto, entre os quais, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então Paulo estava dizendo, eu também, nós também, andávamos, olha lá, é o 3, entre os quais, nós também, antes, não ando mais, eu e você, nós andávamos, amado. Nessa, nessa, nessa liturgia religiosa, seguindo a, a risca, aquilo que nos foi, é, pregado como palavra de Deus, como o Evangelho, ensinaram, ensinaram entre aspas, né, irmão? pregaram a Bíblia, dizendo que estavam pregando o Evangelho. Interessante que hoje, as pessoas dizem assim, nós vemos muito aí, nas, na, na, nas redes sociais, na TV, enfim, eles abrem lá, as Bíblias, e assim, agora é hora de ouvirmos o Evangelho. Mas pra onde é que eles vão? Eles vão falar lá de Isaías, vão falar lá de Jeremias, e é claro, tem que passar em Malaquias, e eles chamam isso, de Evangelho, não entendendo que o Evangelho, é o resultado daquilo que Cristo, consumou no Calvário. Não entendendo que o Evangelho, é justamente essa consciência, que estava morta, que agora, foi vivificada em Cristo Jesus, que nós não andamos mais, segundo o curso, das potestades, do ar, sabe, desses, aqui tem um sinônimo de vento, de sopro, que é o mesmo que ventos de doutrina, ensinamentos diversos, e o apóstolo Paulo fala, uma palavra bem interessante, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus, ele mesmo deu, o Senhor Jesus, ele deu, dois, aos homens, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais levados, por quê? Por vetor de doutrina, é justamente isso, essa questão de sopro, é uma doutrina, é um ensinamento, que conduz a escravidão, aos homens, e não de fato, a uma consciência presa, cativa, a Cristo, e esse, o ressuscitado, então é necessário, nós entendermos, que houve uma ressurreição, na nossa consciência, nós estávamos também, na religiosidade, mortos, na mente, separado do entendimento de Deus, mas hoje, pela palavra, da graça de Deus, houve vida, no nosso homem interior, houve uma restauração, eu quero ler outro texto, que é bem interessante, que está lá em Colossenses, também, capítulo 3, versículo, um em diante, diz assim, se pois, fortes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscais as coisas, que são de cima, onde Cristo está sentado, a destra de Deus, pensai nas coisas, que são de cima, e não nas que são da terra, se fortes ressuscitados, juntamente com Cristo, então, com Cristo, houve uma ressurreição, agora, quando Cristo ressuscitou, todos estavam mortos, biologicamente, todos ressuscitaram, biologicamente, fisicamente, claro que não, é um estado de consciência, porque essa ressurreição aqui, é uma ressurreição, no âmbito espiritual, é da nossa mente, é de um entendimento, que chegou, pela palavra de Deus, se fortes ressuscitados, juntamente com Cristo, porque em Cristo, há sim, esta ressurreição, se fosse ressuscitado, juntamente com Cristo, pensai, nas coisas, que são do alto, onde Cristo está sentado, a destra da majestade, pensai, nas coisas, que são do alto, onde Cristo está sentado, a destra de Deus, buscar, buscai, e pensai, nas coisas, que são de cima, e não, nas que são, da terra, aqueles, que estão, com a sua, consciência, em estado, mortificado, eles, só buscam, as coisas, que são da terra, amado, você, só vê hoje, mensagens, por aí, de autoajuda, ó, você vai ter, um casamento, abençoado, você vai ter, sua empresa, própria, você vai ter, seu carro, você vai ter, sua mansão, você vai ter isso, você vai ter aquilo, eles estão, doutrinando, as pessoas, a buscarem, as coisas, que são da terra, é claro, porque eles, também, vivem disso, eles, eles, não pregam, a Cristo, eles, não, não, não servem a Cristo, mas sim, o seu próprio, ventre, é sempre, o vem a nós, né, nada, de anunciar, o reino, a palavra da graça, o evangelho, que cura, que liberta, que transforma, que nos traz, esta consciência, de que estamos, vivificados, fomos, ressuscitados, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que agora, nós estamos, é reinando em vida, por meio desse conhecimento, e o reinar em vida, não é tudo que eu, não é ter, tudo que eu quero, mas é, ter o suficiente, para viver, e viver em paz, é, estar contente, com aquilo, que não que temos apenas, mas quem somos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se pôs, fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscar as coisas, que são de cima, onde Cristo, está sentado à destra de Deus, pensar nas coisas, que são de cima, e não nas questões da terra, e ele fecha no versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida, está escondida, com Cristo em Deus, olha que, é uma contradição, porque morrestes, mas se nós, fomos ressuscitados, juntamente com Cristo, e a nossa vida, está escondida em Deus, aí o apóstolo diz, porque morrestes, morrestes para quê? Morrestes, justamente, para as potestades, o espírito, que agora opera, nos filhos da desobediência, morrestes, para o príncipe, naquele contexto, Paulo, fala para o príncipe, deste mundo, ou deste século, dentro daquele período, contemporâneo a Paulo, mas hoje são os príncipes, no século XXI, nós morremos, para estes príncipes, sabe, essa religiosidade, toda em nome de Deus, esses homens, que trazem mensagens, que deturpam, aquilo que Jesus Cristo, conquistou e operou, no calvário, com eficácia, para as nossas vidas, então amados, nós morremos, para tudo isso, nós morremos, para a lei, nós morremos, para a religiosidade, nós morremos, para os dogmas, nós morremos, para toda aquela cultura, de religião, de misticismo, que nos escravizou, por muitos e muito tempo, e hoje nós ressuscitamos, com a nossa consciência, em graça, para servir, aquele que vive e reina, para todo sempre, o nosso Senhor, que você esteja, que você esteja, desfrutando aí, desta palavra, que você esteja crescendo, na graça, e no conhecimento, do nosso Deus, porque hoje, nós estamos, com a nossa consciência, vivificada, fomos, ressuscitados, juntamente, com Cristo Jesus, para agora, servirmos, somente a Ele, e novidade de vida, pelo novo e vivo caminho, que Ele, nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, por aquilo que Ele realizou, com perfeição, no Calvário, então, hoje, amados, como disse o apóstolo, Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é justamente, esse estado de consciência, nós fomos, vivificados, estávamos, mortos, eu digo, nós estávamos mortos, no sentido do conhecimento, mas a palavra chegou, e nos deu vida, e vida, com abundância, foi o que o Nazareno disse, eu vim para que tenha as vidas, e tenham, com abundância, então, vamos reinar em vida, vamos continuar vivendo, na graça, e no conhecimento, do nosso Deus, e desfrutando, da sua vontade, que é boa, perfeita, e agradável, amém, graças e paz, abençoados, um forte abraço, a todos vocês, obrigado aí, pelos comentários, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, Ministério Graça e Verdade, marque o sininho, opções todas, para vocês estarem aqui, juntamente conosco, compartilhando, e recebendo, essa palavra, que é digna de toda, aceitação, tá bom, um beijo, e até a próxima,